No norte do estado a gente passa para o Vale, porque em Blumenau vai ser ampliada a campanha de vacinação contra a influenza na Secretaria da Família. Quem é que pode receber a dose agora, Moisés? Olha, Lucas, a baixa adesão da população está preocupando bastante a Secretaria de Saúde aqui de Blumenau durante toda essa semana. Os idosos já estão sendo imunizados na sede da Profamília, que fica ao lado do Parque Ramiro Hídiga, aqui na cidade de Blumenau. Até porque os idosos aqui em Blumenau, o último número, representou apenas 47% desse público-alvo vacinado contra a influenza. Por isso, a campanha de vacinação segue a todo vapor aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, a Prefeitura agora faz mais uma campanha para outro público, que são crianças e pré-adolescentes. Porque, na verdade, também esse público não está procurando a imunização. Então, acontece nos dias 22 e 23, aqui deste mês, também na sede da Profamília aqui em Blumenau, a vacinação para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade que podem se imunizar contra a influenza aqui na cidade. A equipe vai estar atendendo na sede da Profamília das 9 da manhã até as 11 e meia, e depois da 1 e meia da tarde até as 3 e meia da tarde para imunizar crianças, adolescentes e também os idosos que ainda não procuraram a imunização contra a influenza nessa semana. No caso de menores de 18 anos, além, claro, da caderneta de vacinação, também do documento oficial, tem que ter a presença de um responsável ou, então, autorização por escrito. As recomendações são as mesmas, né? Por exemplo, não ter contraído gripe nos últimos 30 dias, nem estar com sintomas gripais nas últimas 48 horas. A vacinação contra o vírus H1N1, só para a gente lembrar, é gratuita e, além disso, está sendo oferecida em todas as unidades de saúde aqui na cidade de Blumenau para a população aí que deseja receber a dose da vacina contra a gripe. Nos ambulatórios gerais e também nas unidades de saúde onde tem sala de vacina, é só chegar no horário de funcionamento e realizar a imunização. É muito simples, não dói nada e previne contra uma infecção um pouco mais grave, até porque a gente está noticiando, infelizmente, UTIs, hospitais com leitos ocupados, com diversas pessoas com síndromes respiratórias agudas e, agora, o frio está pegando para valer. Então, é importante que as pessoas se imunizem contra a influenza aqui em todo o nosso estado. Volto com vocês aí no estúdio.